Será que estaca escavada é sempre mais econômico? Será que... Eu vou ter que ampliar isso aqui, vou ter que ampliar. Sapatas e estacas escavadas são sempre as soluções mais econômicas para eu utilizar na minha obra? Vamos lá, vamos falar sobre isso. A resposta é... Não! Coloca o negócio aqui, né? Qual que é a resposta? Não! Não, cara, não. Isso não existe. Sempre que te falaram assim, olha, para isso usa isso, para aquilo usa aquilo. O que é uma solução mais econômica? Sapata. Como assim que é? Não! Para casa, sapata. Mas pera lá, mas como assim? De onde que você tomou essa... De onde que você tirou essa concepção? Veja, por que a gente está falando sobre as fundações do nosso país, no Brasil? Porque é um fato. Nós temos que entender a importância da regionalidade. E você consegue observar o seguinte, que se eu estou, por exemplo, em uma região mais litorânea, por exemplo, onde eu tenho ocorrência de areia, areia saturada, enfim, onde eu tenho um material que eu tenho uma dificuldade de uma coesão, não tenho uma coesão, não tenho uma estabilidade, esse material, ele gera um afunilamento aí dos meus tipos de fundação a serem utilizados. Eu tenho uma limitação dos tipos de fundação. Então, tomar como base uma escolha do tipo, ah, solução A vai ser mais barato, solução B vai ser mais cara, isso não existe. Eu, esses dias eu até, eu até levei um susto, né? Eu estava lá, mando com o cliente e tal, e aí ele falou assim, não, não, o estaca raiz é barato. Eu falei, oxe, você é o primeiro cara que me fala que o estaca raiz é barato? Não, claro que é barato, porque o consumo de material fica muito baixo, o bloco fica pequeno, o não sei o que fica bom, porra, no final o estaca raiz é barato. Eu falei, Tudo bem, né, cara? Você pegou a essência da coisa, né? Quando a gente fala de fundação, a gente tem que entender, né, esse global, esse custo global, né? E a regionalidade é muito importante, mas veja, certas regiões possuem certos tipos de fundação, outras regiões não possuem. Eu tenho um caso, assim, que existem alguns projetistas que, por exemplo, ah, o cara projeta para o exército brasileiro, ah, beleza, legal. O cara mora onde? Ah, o cara mora em São Paulo, capital. Ah, meu amigo, São Paulo, capital, é tudo lindo, né, cara? Você tem todos os tipos de fundação a seu dispor, todos, todos. Quer gravar uma estaca? Tem. Quer fazer uma estaca ômega? Tem. Quer fazer uma franca? Tem. Quer uma raiz? Tem. Quer uma raiz? Tem. Quer estar com o clima? Tem, né? Tudo tem, tudo tem. Agora, vai lá em São José do Patrocínio, né? Vai lá no Oiapoque. Vai lá, sei lá, ah, mas todas as capitais... Não, 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 não. Não é assim, né? Você tem capitais. Por exemplo, Rio Branco no Acre, alguém é de Rio Branco? Eu acho que em Rio Branco, por exemplo, não tem nenhuma empresa que tenha a hélice contínua. Pronto? Então, já limitou. Não é porque é capital. Ou seja, quando a gente está pensando num tipo de fundação, a gente tem que entender aonde que a gente está executando a nossa obra. pega as vezes o cara projetista para o Brasil inteiro, como eu estava falando, e aí o cara... Por exemplo, eu chego aqui em Cascavel, aqui onde eu moro, né? Eu chego aqui. Cravação de estaca, né? Cravar estaca. Eu falo, cara, não tem nenhuma empresa, num raio de 400 quilômetros que crava estacas. Não adianta, né? Você trazer uma solução aonde você não tem empresa local que execute. Ah, mas viabiliza. Não, mas como assim viabiliza? Não, não, mas eu fiz a conta ali, o custo de mobilização. Não, está bom. Se você fez a conta que é um número grande de estacas e que vale a pena, está tudo bom, está tudo certo, beleza. Ah, não, mas é uma obra com oito estacas. Ufa, como assim? Não vai viabilizar. Você precisa entender aonde você vai executar, porque pode ser que aquela solução que você tomou não é mais barata ou é mais barata. Então, uma estaca escavada, por exemplo, ela é uma solução vantajosa do ponto de vista que no Brasil inteiro há a solução de estaca escavada. Claro, aí ela pode se tornar mais econômica, tá? A solução de estaca escavada, eu digo que ela tem no Brasil inteiro porque se eu quiser comprar um trado na casa de ferragens, né, e colocar o estagiário para fazer a estaca é um ótimo trabalho para o estagiário, botar a mão na massa literalmente, não é bem na massa, mas mão no trado, no caso, botar a mão no trado lá e fazer a estaca lá e pronto, você faz uma estaca lá no trado, né? Pô, Vinícius, coitado estagiário, eu fui estagiário também, né, papai? Mas também estagiário, o estagiário tem que botar a mão lá para ele aprender, né? Mas é isso, o estaca escavada é muito convencional, muito simples, é muito fácil de você fazer. No Brasil inteiro você tem essa possibilidade, isso torna ela interessante, mas numa região onde eu tenho outras soluções, ela precisa ser avaliada, né? Ah, eu tenho água com oito metros, será que a estaca escavada até os oito vai ser interessante ou uso uma solução, uma pré-moldada, uma estaca hélice, enfim, uma outra solução que ultrapasse o nível do lençol freático? Então, eu preciso realmente entender isso. E sapata? Ah, não, não, é que sapata a gente usa só para casas, né, Vinícius? É só para casa que a gente usa sapata, né? Não! Claro que não, meu, claro que não! Olha isso, estava lá, uma cita para casa, né? Quantos prédios no Brasil que existem em sapatas, né? Por quê? Porque você tem lá um material, por exemplo, de alta resistência e você pode apoiar a sua estrutura numa rocha e aí você faz uma sapata linda, maravilhosa. Então, a solução de fundação do tipo direta, né? Uma sapata, uma sapata corrida, um radia, enfim, não necessariamente você vai adotar para um tipo de obra, mas sim para uma necessidade, né? Para uma, para um solo, para uma rocha, para uma especificidade que você tem. E aí sim você toma a decisão correta para a sua obra, tá? Então, sempre escolha com uma base entendendo a regionalidade onde você se encontra, né? A região onde você se encontra, para ver se aquilo lá vai te trazer, né? Um impacto ou não, vai ter um equipamento. Agora, veja, também tem o seguinte, né? Olha só, aqui tem uma sacada, às vezes você vai pensar assim, ah, tá, então se não tem máquina na região, não viabiliza. Não, pelo amor de Deus, não é isso, não é isso. Veja, claro que você pode ter uma obra que viabilize se você trazer uma máquina de 400 quilômetros, de 600, de mil, não sei. pode feabilizar, pode. Você verificou lá, fez conta, fez cálculo, dimensionou e viu que vale a pena a outra solução, tá tudo bem. Aí você calculou, dimensionou, verificou, fez análise para afirmar categoricamente que vale a pena trazer uma máquina. Agora, se não, busque, né, as empresas locais que normalmente você vai ter um sucesso maior aí na sua tomada de decisão.